Fala, fiotes! Preparados pra muita porrada e sangue no canal? É! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde hoje, pela primeira vez aqui, vou jogar com vocês Mortal Kombat 11, a online beta, né? A beta fechada, a beta pra quem comprou o game aí na pré-venda e, caras, já está disponível desde ontem. Eu joguei alguma coisinha, aprendi alguns golpezinhos e tal, mas tem muito ainda o que aprender pra chegar num nível de alguém que joga tranquilo online, né não? Eu vou jogar a primeira vez no canal com vocês aqui, a gameplay vai ser bacana, com certeza. E logo mais eu também vou abrir uma live, né? Pra gente poder se divertir juntos, pessoal. Bom, como sempre, pra dar aquela força, já deixa o seu like matador pra que, velho, ajude o canal do Lio a crescer. Se você não é inscrito do canal ainda, tá chegando agora, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja lá. Se você gostar dos vídeos, se achar interessante, junte-se a nós, se inscreva e seja, cara, a sua nova casa, este lugar. Quem está patrocinando este vídeo hoje é o Rodrigo Martínez. O Rodrigão, que tá sempre com a gente na live. Ele é membro do canal, nos ajuda e se você também quer patrocinar, meu, o botão Seja Membro tá aqui embaixo, vai lá, clica e ajuda o Lio, beleza? Então, sem mais enrolações, bora lá conhecer Mortal Kombat 11, né? Galera, já nessa primeira tela que aparece, né? A gente já consegue ver as opções que vão estar disponíveis no game final. Provavelmente teremos alguma nova, mas isso não é certeza, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar pra vocês as customizações, que assim como em Just 2, é uma das coisas mais legais e é o que vai fazer, né? É uma das coisas que vai fazer do seu personagem único dentro do game, tá bom? Então aqui, galera, nós temos 5 personagens jogáveis nessa beta fechada. Ah, e vale a pena ressaltar também, tá? Que quem ainda não comprou o game, quem não está tendo a oportunidade de jogar, fiquem ligados nas notícias. Porque é o seguinte, pessoal, o Guru, nosso parceiro do combo, estava comentando aí numa live e eu peguei assim, meio de relance, que provavelmente, não é certeza, por enquanto é rumor, provavelmente teremos uma beta aberta do jogo. Mas fiquem ligados, nada de certeza ainda. Se tiver, vai ser muito legal pra que todos possam experimentar, beleza? Então aqui, galera, eu escolhi o Scorpion, porque o Scorpion é o personagem que eu estou jogando, tá? É muito divertido, muito bacana, tem uns golpes, meu, massacrantes, tá? E o designer dele, né, o padrão já é incrível, mas sim, você pode mudar. Então aqui eu tenho a opção de estar escolhendo máscaras diferentes, tá? Então, como vocês podem ver, eu vou dar uma passada bem rápida, tá, galera? Mas na live a gente vê isso com mais detalhes. É óbvio que essas não serão aí as únicas máscaras do Scorpion, provavelmente teremos aí muitas outras, tá? E eu posso escolher qual eu quiser aqui. Nesse momento eu vou escolher essa Furious Akuma. As Katanas também são personalizáveis, beleza? Nós temos aí cinco modelos e como a máscara, teremos mais. Não tenho dúvidas disso. Dessa vez eu vou escolher essa Juzumaru. E tá aí, também a lança, né, vamos assim dizer. A Kunai, olha lá. Nós podemos escolher várias diferentes. Olha, tem umas bem bacanas, né? Eu vou bem padrão, não vou mudar. Vou manter essa daqui. Ao lado, galera, nós temos os cosméticos, tá? Olha só, a gente tem algumas skins já personalizadas, cores diferentes, né? Olha aí. São bem legais. Atualmente eu tô jogando com essa daqui, ó. Mas existem outras variações. Acredito que vamos ter até variações onde o Scorpion vai estar completamente sem máscara. São bem legais, né? Olha aí, vou escolher esse branco. Nós podemos personalizar também as cinemáticas, que é como o personagem chega, né? E como o personagem encerra também uma batalha. Por fim, temos as habilidades. Aqui sim é legal e faz diferença no gameplay, tá? Você pode colocar uma habilidade... Três habilidades diferentes quando ela tem um pontinho, porque você tem três slots, estão vendo ali? Ou em casos como este, né, que você tem aí dois pontinhos, eles vão ocupar duas slots. Por fim, aqui eu posso distribuir os meus pontos, galera, de atributos, tá? Detalhe, como eu tô falando pra vocês, eu não vou focar nisso agora. Em live a gente vai olhar detalhadamente cada coisa, tá? Mas enfim, eu tenho aqui o meu Scorpion personalizado. Então eu já tenho, olha só, três Scorpions diferentes. E o que eu mais curti foi esse daqui e é com ele que eu vou jogar. Então, vamos lá. Lembrando que todos têm essas personalizações, tá, pessoal? Se eu colocar aqui em Fight, eu tenho por enquanto só a opção de jogar online, tá? É só o game online, por enquanto, nessa beta. Mas no nosso caso, nós vamos no Conquer, que aqui temos as clássicas torres, aquelas que nós jogamos desde Mortal Kombat 1. Pra teste, né, nós temos os cinco personagens jogáveis como inimigos. E o pau vai torar. Vamos lá, escolher o nosso Scorpion. As variações estão todas aqui, estão vendo? E eu vou escolher a que eu mais curti. Posso jogar no fácil, no muito fácil, no médio, no difícil e no muito difícil. Eu vou jogar no médio, que é o padrão, tá? Mas depois faremos vídeos aí até no Very Hard. Vamos ver o que acontece. Galera, o jogo, ele tá incrível graficamente falando. Tanto a jogabilidade, né, terem deixado o game um pouco mais lento que o X, é o que me fez mais gostar do gameplay. Porque na boa, no X eu não conseguia fazer nada, cara. Aqui mesmo no pão, eu consigo fazer alguma coisinha. E isso me deixou muito feliz. Como eu falei, os gráficos estão estonteantes, as fatalities insanas, tá completão. Mortal Kombat, como você sempre quis. E vamos lá, galera. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Você pode amplificar o golpe, galera. Olha aí. Opa! Cara! Ela conseguiu escapar. Ó, errei. Esse golpe é muito legal. Olha aí. Parece o Q, né, do The King of Fighters, isso aí. Uou! Tomei. Fatal Blow. O Fatal Blow, ele pode ser acionado, galera. Quando a vida lá em cima tá sangrando, tá ligado? Quando vocês estão no finalzinho, o game te dá aí uma oportunidade, né, de virar o jogo. Beleza. Vamos ver se a gente consegue fazer uma Fatality. Deu. Deu certo. Olha essa Fatality, meu povo. Olha isso aí. Nossa! Muito bom! Muito bom, muito bom. É aquela coisa. A gente tá cansado de ver, né, nos vídeos. O pessoal dando as Fatalities e tal. Mas tá jogando, pessoal. Você fazendo é outra coisa. É outro sentimento. Você vê tudo em Ultra Full, 4K, HD todos na sua frente, mano. O sentimento muda. Vamos lá. O próximo personagem, Baraka. Tá aí um cara que eu queria ver em Mortal Kombat há muito tempo de novo. E tá aí. Mais mortal que nunca. Cara, olha essa máscara dele. Bem legal também. Boa! 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 Ai, cara. Vocês tão vendo, né? O NPC, ele não economiza, né, no Fatal Blow. Apareceu a opção. Fica ligado que ele vai usar. Boa! Tentado a outra Fatality. Deu! Inclusive, essa é a Fatality que a gente vê no trailer de revelação do jogo, né? Muito bom, cara. Muito bom. Uma coisa eu tenho que concordar, galera. O game, hoje, né, ele está absurdamente caro. A versão padrão, básica, crua do jogo, né? Ela está aí por... Eu paguei, eu acho que R$249, R$250. E você ganha, né, acesso à beta e também... Ganhava, né? Quem não comprou não vai ter mais acesso. E... Ao Shao Kahn. Beleza. É o único agrado aí que você tem. A versão full está quase R$400, galera. Meu Deus do céu. E a de colecionador, vocês viram que está mais de R$2.000? Na boa, os caras estão totalmente fora da casinha no preço de Mortal Kombat, cara. Sério. Game de luta, vocês sabem que ele tem... A tendência dele, né, é sempre baixar o preço bem rápido. Então, para quem não tiver pressa, vale a pena aí dar uma esperada para você poder jogar, cara. Daqui a alguns meses, beleza? Você vai achar o jogo aí por R$100, pouco mais que isso, se duvidar. Round 2. Fight. Fight. Boa Não, não, não Errei Danado Uma coisa que eu tô muito ansioso, galera Pra ver São os sets completos Os trajes completos Outras variações Porque, cara, o Ed Boon comentou Certa vez Que provavelmente você terá um personagem Diferente de todos os outros No online, cara A chance de você encontrar outro igualzinho a você Vai ser rara E sério, eu tô pagando Pra ver se isso é verdade Então você forçou a Sharia, Ayou Join me E eu vou restaurá-los Round 1 Fight Fight Tchau 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 Pra vocês, as lives Enfim, falem Coloque seu comentário aqui E a gente vai trazer, não tenha dúvida Que eu vou trazer Olha o Cabal Cabal tá perfeito, galera, tá perfeito Olha aí Famoso ou não? Cara, olha isso, velho O bicho é matador mesmo Toma esse Crash and Blow Errei, errei Caraca, mano Sai, Cabal Putz, me pegou no Fatal Blow Cara, se eu tiver muita sorte Minha vida vai Vai sobrar um pouquinho Agora toma o meu Não, errei Não, não Ai meu Deus Acontece, acontece E aí, mano Curtiu aí? Safado Toma Cara, não fica bravo não Mano, essa rodadinha dele é brincadeira Olha isso Cara, eu vou perder Olha isso, sai cabal Mano Mano Eu vou pro saco Já era Mano, que sacode Que sacode Que sacode Perfeito, cara Perfeito, o cabal tá perfeito Vamos lá Brasileiro, não desiste Vambora Não Cuidado com o Fatal Blow Toma Muito bem, muito bem Vamos bem, vamos bem Vamos ver agora Round 2 Fight Toma Crash and Blow na fuça Safado Chupa essa manga Sem vergonha Beleza galera E olha aí Rapidinho Em menos de meia hora Zeramos aí a primeira torre Que vocês sabem Obviamente eu fui no padrão do jogo Mas se eu colocar no hard Com certeza a gente iria demorar mais O que vocês gostaram? Esse é o nosso primeiro vídeo de gameplay Cara, eu tô muito contente Pela oportunidade de Conseguir, né Trazer esse game pra vocês Aí logo que Abriu, né A beta Pra Pra galera testar Porque sim Desde que eu vi Eu estava Caras Doente de vontade De pôr as mãos Isso aí E vendo a galera Jogar E eu não Putz Ai que dor no coração Agora eu tenho que aproveitar Esses dias Pra jogar Tudo que eu puder Antes que acabe Porque depois do dia 31 É só No dia 26 25 se eu não me engano 26 Que é o lançamento oficial do jogo Ou 23 Bom, enfim Sei lá Só em abril Só daqui a um mês, né Então vamos aproveitar Não se esqueçam de deixar seu like Mais uma vez, tá Eu peço pra vocês Que ajuda bastante Se não é inscrito Se inscreva E comente O que você achou do game Se você quer mais conteúdos Disso Aqui Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto O avanço dos projetos, né E contribuir Pra que consigamos aí Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal, né Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal na linha de frente Terá acesso antecipado ao conteúdo, né Que postamos aqui Destaque e selos exclusivos Durante as transmissões das lives E sem contar, né Os diversos brindes e sorteios Separados apenas Para os membros ativos No canal Vamos lá Seja membro você também Destaque e selos Destaque e selos